A mais marcante das procissões que se realizam em Lisboa encheu as ruas da cidade numa manifestação pública de fé. O culto à Nossa Senhora da Saúde é anterior ao século XVI e foi instituído numa época em que Lisboa se encontrava dizimada pelos efeitos nefastos da peste. Desesperada, a população apelou à intervenção divina, em agradecimento pelo fim da doença, estabeleceu-se então a devoção e a posição em honra de Nossa Senhora da Saúde que este ano voltou a encher as ruas da cidade. Incorporada por dezenas de devotos, o Andor percorreu, acompanhado por outras imagens de santos, diversas ruas, entre a moraria e a baixa, sob o olhar atento e compenetrado de milhares de fiéis e de turistas.